Olá pessoal! No vídeo de hoje vamos falar sobre o que fazer quando o seu terrário está aparecendo cogumelos. Embora seja um problema bem comum, eu mesma já tive, muitas pessoas ficam preocupadas ao ver cogumelos crescendo dentro do terrário. Mas na verdade isso pode ser um bom sinal. Um sinal que o seu ecossistema está super saudável e equilibrado. Antes de tomar qualquer medida, é importante identificar os cogumelos que estão nascendo no seu terrário. Nem todos os cogumelos são prejudiciais e alguns até ajudam no equilíbrio do ecossistema. Cogumelos podem crescer em terrários que estão com excesso de umidade. Verifique se as plantas estão saudáveis e se a umidade está adequada. Se você identificar que os cogumelos são prejudiciais ou indesejados, você pode removê-los manualmente com cuidado para não danificar as plantas ou a estrutura do seu terrário. Ah, uma coisa muito importante! Use luvas para proteger suas mãos e descarte os cogumelos. Obrigado! 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 Obrigado!